Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Eu estava preparando essa administração, quando eu fui preparar, nós estávamos vindo de um enterro, e alguém ligou para a gente e falou assim, olha, meu pai faleceu, e depois recebemos no dia seguinte outra informação de pessoa muito doente, cuja filha não quer tratar como deveria tratar, e nós temos visto que nós estamos vivendo uma época de muita dor, uma época em que as perdas familiares, as perdas de amigos, elas têm feito sofrer, elas têm nos feito padecer, e quando eu comecei a preparar essa palavra, aquilo dali foi primeiramente para mim, porque eu tive uma experiência com o Senhor dentro do meu coração, Deus falando sobre essa vida passageira que nós vivemos ao meu coração, e ali eu experimentei algo que eu queria poder passar para vocês essa noite, porque ao mesmo tempo em que eu experimentei uma sensação de possibilidade que antes me deixava temeroso, que antes me deixava apavorado, eu senti o Espírito Santo falando ao meu coração, e falando que tudo, tudo está dentro do controle do pai, tudo está de acordo com a vontade do pai, e que todas as coisas vão acontecer como elas devem acontecer, e que nós não conseguimos compreender, e nós não conseguimos entender, porque os nossos olhos desviaram daquilo que nós deveríamos enxergar, daquilo que nós deveríamos ver, como uma realidade espiritual, como uma realidade neste mundo, e quando a gente fala sobre procurar Cristo, nessa passagem que a gente fala sobre o paráclito de Deus, quem recebeu o postezinho, vocês sabem o que significa paracletos? Essa passagem, quando Deus fala assim, que enviaria o Consolador, eu irei e deixarei convosco o Espírito Santo Consolador, quando ele fala sobre esse consolo do Espírito, ele fala, quando ele usa essa passagem, paracletos, o que ele quer dizer para a gente é muito mais do que simplesmente Consolador, essa palavra, ela abarca muito mais significados do que meramente o que está nas nossas Escrituras, porque quando a gente vai olhar o significado, ele fala sobre aquele que é chamado para, chamado para estar junto como ajudador, como auxiliador, ele é o nosso advogado, ele é o nosso ensinador, ele é o nosso professor, ele é aquele que nos instrui, é aquele que nos consola, que nos conforta, mas dentro da necessidade daquilo que o Senhor colocou ao meu coração, nós vamos nos ater tão somente a uma visão, que é a visão sobre aquele que nos conforta, porque aí o próprio Cristo disse, no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo eu venci e vocês também vão vencer, e quando a gente pensa que, dessa questão da dor que a gente sente no mundo, a gente tem que parar para pensar que a dor sempre existiu, as pessoas sempre morreram, as pessoas sempre adoeceram, as pessoas sempre passaram necessidade, o mundo sempre foi seguido por dores, por guerras, por muitas coisas que passaram, e a gente até hoje não aprendeu a olhar para aquilo que era significante para as nossas vidas, porque nós olhamos sempre por agora, e nós estamos com o nosso coração voltado no hoje, e esse coração voltado no hoje tem nos impedido de experimentar um algo a mais que vem de Deus, porque quando você olha para o apóstolo Paulo, que diz, olha, morrer para mim é Cristo, quando você vê Estevão que sendo apedrejado, ele dizia, eu vejo a glória de Deus, quando tantos homens na história experimentaram coisas dessa natureza, que padeceram na carne, sofreram, foram decapitados, morreram, e eles ali glorificavam ao Senhor, enquanto a morte, aquela agonia os impingia, o que aqueles homens viam que nós não vemos?